O objetivo central do PLATO é ajudar a compreender como é que se formam e evoluem os sistemas exoplanetários. Esse objetivo pressupõe dois tipos de estudos. Por um lado, a descoberta de novos planetas e a sua caracterização. Por outro lado, a caracterização das estrelas em torno das quais esses planetas orbitam. Ora, essa caracterização das estrelas, que constitui um dos casos fundamentais científicos do PLATO, é feita através de uma técnica que designamos por astro-sismologia. Como o nome indica, a astro-sismologia é uma técnica que se baseia no estudo das ondas sísmicas que percorrem as estrelas, com o intuito de determinar as propriedades das próprias estrelas. Um bocadinho como se faz na Terra, quando usamos os tremores de Terra, a propagação de ondas durante o tremor de Terra, para estudar o interior da Terra. O PLATO vai fazer isso observando a manifestação dessas pequenas vibrações através do brilho, portanto, olhando como o brilho varia, o brilho da estrela varia ao longo do tempo. Portanto, estas oscilações, estas vibrações, manifestam-se através de variações da superfície e do brilho da estrela. Ao observar dezenas de milhares de estrelas continuamente no tempo, e detectando essas pequeníssimas variações do brilho, o PLATO vai nos dar dados para determinar as características das oscilações, portanto, das tais vibrações, e com isso vamos poder usar essas características para determinar a massa das estrelas, o raio das estrelas, a sua idade. E estes parâmetros são fundamentais. Por um lado, porque nos permitem apurar melhor as características dos planetas, que orbitam em torno da estrela. Por outro lado, porque nos dizem que a fase de evolução está o sistema. De facto, Portugal já tem muita experiência nesta matéria. Estivemos muito envolvidos numa outra missão, a missão Kepler da NASA, há um dos últimos anos, que recolheu dados sísmicos também num número muito grande de estrelas, e comprovou-se, sem sombra de dúvida, que esta técnica é uma técnica que vai permitir, então, caracterizar as estrelas e, mais ainda, obter informação acerca do interior das mesmas e, com isso, melhorarmos os modelos que utilizamos em astrofísica estelar para perceber como é que as estrelas evoluem ao longo do tempo. E, com isso, melhorarmos os modelos que utilizamos.